Já falamos de desenvolvimento e vamos falar muito mais ainda, entendeu? Vamos falar das sistemistas que estão vindo para a Goiânia, entendeu? Do polo automotivo, como ele vai ser implantado aqui em Goiânia. Vamos dizer que essa é a maior fábrica do mundo, não é da América Latina, é a maior fábrica do mundo e a mais moderna da América Latina. Vamos dizer na próxima semana, talvez na próxima semana eu vou ter que viajar, na outra semana eu vou vir aqui e conversar e dar detalhes sobre as empresas que vão se instalar aqui em Goiânia depois do fórum que acontecer amanhã. Mas como você bem disse, falar um pouco de educação, entendeu? E eu hoje, diante desse tempo todinho, eu tenho dito às pessoas, eu sou prefeito, eu não sei de tudo, mas sou obrigado a ter noção de tudo que acontece no município, de bom e de ruim, que qualquer um popular sabe. Quando fala uma pergunta e reclama, entendeu? E é isso que eu quero, abrir o microfone também para o povo reclamar e dizer e fazer a pergunta, porque eu não tenho medo de nada. Boto minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Sei dos defeitos que acontecem na administração, mas vou dizer também como eu peguei Goiânia, vou mostrar a situação do cálculo de Goiânia, vou falar sobre a faculdade de Goiânia em outra oportunidade, do Goiânia Preve, da Previdência, que hoje tem um patrimônio, tem uma casa lá. Vou falar da de Goiânia, das desenvolvimento, vou falar de outras autarquias que puderíamos criar, porque essa cidade vai ser, muita gente não tem a dimensão. Lá em Betim, onde existe a fábrica da Fiat, Denis, a fábrica da Fiat é de 250 hectares, e essa de Goiânia é 1.400 hectares, é seis vezes maior. A logística que vai acontecer aqui em Goiânia, os empreendimentos que o povo vai ver amanhã no cinema, infelizmente não vai dar para todo mundo, mas o povo vai saber como que vai ser a cidade daqui a dois anos, três anos, quando ela vai começar a crescer. O povo vai saber porque Betim tinha 35 mil habitantes e hoje tem 400 mil habitantes. Mas as providências que nós estamos tomando para que isso aconteça, não aconteça as coisas ruins também, que o progresso traz também. O que aconteceu em Betim, não acontece em Goiânia. Para isso as providências que a Prefeitura, junto com a Hemobras, com a Fiat, com a fábrica de vidro, está tomando para que o desenvolvimento venha, mas venha planejado, venha com o povo preparado, com o povo qualificado, isso tudo eu vou mostrar, vou mostrar os empregos que eu estou dando, que a Prefeitura está realizando, construindo sala na faculdade, para pessoas que estão fazendo um curso de um ano e seis meses, os estudantes da rede pública, quando sair, vão sair ganhando no mínimo 4 mil reais cada um. Então eu vou falar todos esses detalhes sobre isso, certo? Devo vir aqui com outro secretário também, para responder detalhes, como o programa encerra daqui a 40 minutos, mais a gente vai tentar, entendeu? Vamos tentar aqui também falar um pouco, já que você falou da educação de Goiânia. Para falar da educação de Goiânia é ver o que está acontecendo na educação de Goiânia. Quando as pessoas perguntam a mim, Henrique, como está a educação de Goiânia? A educação de Goiânia sempre esteve boa, não vou dizer que esteve ruim. Eu não sou daquele que disse que esteve ruim, não. E daqui eu quero dizer e agradecer, e ter a dignidade de agradecer a secretária, a ex-secretária, Rosemary. Quando fazia parte da educação, sei do empenho, da dedicação dela, da mulher honesta que ela é. Porque seria eu, seria eu, seria eu uma pessoa que ia cair no mesmo erro de algumas pessoas que depois que a pessoa não serve a pessoa, dizer, a pessoa não presta. Aí eu estou falando isso, não. Eu quero dizer que houve, eu falei no discurso, porque aquilo que eu dizia antes, agora eu vou te esmanchar. Saiu, não foi o que eu botei para fora, porque ela quis sair. Por quê? Porque tem um projeto do filho dela, e é um direito que ele tem. Um rapaz é educado, um rapaz é advogado. Então a gente deve ter dignidade de falar as coisas boas, entendeu? Não vir aqui de dizer, não, fulano sai, fulano não presta agora. É feito, a pessoa está comigo, depois sai por um motivo, e o outro diz, Henrique não presta. Aí começa a mostrar só o meu lado negativo. Quem não tem defeito? Não é verdade? Não terá, não estou aqui. Mas quer dizer que a educação de Goiânia, se ia boa, se estava bem, e era bem mesmo, com dificuldade que acontece, que a gente vê no NETV, nos jornais, o que acontece, com a deficiência que tinha, mas sei da dedicação que ela tinha para que isso melhorasse. Ela saiu, aí assumiu Naufran, um assessor dela, isso que trabalhava com ela há muito tempo, e todo mundo sabe do profissional, da pessoa ética, e do profissional que é Naufran bem-vinda, certo? Então Naufran assumiu a educação, e a educação, se ia bem, está melhorando muito mais ainda, porque eu tenho a dignidade de dizer que esse programa que nós implantamos aqui, que nós trouxemos aqui, que eu disse lá no César, no início das aulas, que a rede pública de Goiânia, o ensino público de Goiânia agora, não vai ficar a desejar a nenhuma escola particular, eu digo da zona da mata, a nenhuma escola. Contratamos uma, a OPET, que é uma organização paraense, é uma empresa que oferece capacitação, material, didato, que são oferecidos nas melhores escolas particulares do Brasil. E eu disse aos professores, lá no César, na abertura do período do ano letivo, que ia dar o piso salarial, que ia melhorar o plano de cargos e carreiras, junto com o sindicato, que eles iam receber, iam dar condições a eles, mas também queriam se orgulhar de ser capacitado e que o ensino público de Goiânia e já está surtindo efeito pelo trabalho que Naufran e a dedicação que Naufran está tendo, de dar o melhor ensino, que nós não vamos dever à escola nenhuma particular de Goiânia. Então, eu tenho um filho que estuda em escola particular, mas já comparei o material. Eu já sabia disso, porque o ano passado, ou no início desse ano, o ano passado, foi no início desse ano, nós fomos até alguns estados olhar como era o ensino para melhorar o IDEP de Goiânia. Eu quero dizer que Goiânia, hoje, não tem professores leigos. Ou seja, todos os nossos professores são graduados. Nossos rumos são tomados por nossas decisões. Muitos dos nossos convênios são realizados diretamente com o governo federal, sem precisar de mediação do Estado. Graças a que é uma lei municipal que, assim que eu assumi, em 2006, a prefeitura, criei o sistema municipal do ensino de Goiânia. Goiânia é o primeiro município da Mata Norte, como já disse aqui, a pagar o piso salarial, entendeu? Com prantos e cargos de carreira do funcionário. Volto a dizer que isso é muito importante. E também, Goiânia, hoje, oferece, está realizando o curso de inglês do primeiro aquituano. É a primeira cidade no Estado de Pernambuco. É, eu inclusive... A primeira cidade no Estado de Pernambuco. Eu, inclusive, tive o prazer de entrevistar o professor Naufran. Veja, o município, ele não é, não tem a obrigação de oferecer inglês na sua grade curricular. E Goiânia tomou essa iniciativa, o primeiro município do Estado, até porque é bom que a gente comece a ver inglês já cedo. Cedo. E é o primeiro município de Pernambuco a implantar. Do primeiro a quinta série. Fiz um curso, chamei todos os professores. Os professores hoje estão todos concursados. Não existe mais professores contratados no município de Goiânia, entendeu? É, pagamos aos alunos do EJA das turmas com mais de 25 alunos uma bolsa anual de R$ 180,00. Mas aquela turma que tem 25 alunos, as 25 alunos, é com recursos próprios, né? É com recursos próprios do município para incentivar aquele pessoal. Então, eu quero dizer que a educação vai bem. O município oferece transporte a mais de 2 mil alunos, dos quais 50% deles é da rede do Estado Alto. Entendeu como é? Só uma explicação, ou seja, eles estudam aqui nos colégios estaduais, mas moram no distrito. No distrito. E aí é o município de trás. Ou vice-versa. E o município, é do Estado e o município transporta os estudantes com ajuda que não chega nem a resolver 50%, 30%, mas o município banca isso. Por quê? É de Goiânia e eu não vou deixar esses alunos. Então, a gente quer mostrar que a educação no município, ela vai muito bem, entendeu? A tendência é melhorar, vai ter o reconhecimento do professor, o professor estava sendo bem pago, com o PIB salarial, muitas cidades estão em greve, eu sei a dificuldade que nós vamos enfrentar para pagar, sabemos disso, certo? Mas tivemos essa coragem, entendeu? De dar o PIB salarial, conversando com o sindicato e realizando estudinho que tem as escolas sendo, todas elas estão sendo preparadas, melhoradas, eu me lembro que você me falou que tem uma pergunta do pessoal do colégio do EMAF. deixa eu aproveitar, é, 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 Paulo que escreveu aqui, não vê se Paulo, Regina, ela está querendo saber sobre o EMAF, não é, o EMAF que está em reforma, tem uma faculdade que funciona lá e parece que não é, é, é o seguinte, a reforma está acontecendo, realmente está acontecendo um transtorno, a gente resolve isso, mas eu quero dizer, essa pessoa que falou, realmente está acontecendo, mas em julho os alunos vai ter já um ensino integral naquelas escolas de manhã à tarde